Oi meninas! O que vocês acham que é isso, hein? Um milkshake de morango? Ou de uva? Nada disso! Esse daqui é o meu estojo que eu vou ensinar vocês a fazerem hoje aqui no canal. Mas antes do vídeo começar, se inscreva no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com as amigas. Vocês estão preparadas pra Volta às Aulas esse ano? Eu tô super! Inclusive eu vou ensinar pra vocês como fazer um estojo de milkshake aqui no canal. Pra vocês fazerem o seu super copo de milkshake, você vai precisar de EVA branco, EVA de glitter, que pode ser da cor que você quiser, aquele pedacinho de tule que tem na saia de balé, esse rótulo aqui que o link vai estar disponível na descrição pra você fazer o download, tesoura, canudo, caneta, zíper, os moldes, que também vai ter o link aqui na descrição pra você fazer o download, cola de silicone e a tampinha que você encontra no milkshake comum quando você compra. O primeiro passo é você pegar o molde maior, que é o molde do estojo, e virar o EVA do lado que não tem glitter. Você vai apoiar o molde e contornar. Depois que eu fiz isso, eu vou pegar a tesoura e vou recortar. Meninas, olha como ficou! O próximo passo é passar a cola nesse cantinho aqui, bem na beiradinha, depois virar e colar. Lembrando que é muito importante você deixar dois dedinhos sobrando de cima e de baixo. Então são dois dedinhos de margem do zíper em cima e embaixo. Enquanto seca esse lado do zíper, eu vou tirar o molde do fundo. Lembrando que essa parte é o fundo do estojo. Então vai ser o mesmo processo. Eu vou virar o EVA do lado que não tem glitter, pegar o molde, contornar e depois eu vou recortar. Pronto! Uma dica, meninas! O melhor é você recortar aqui redondinho, para depois você só recortar do jeito que está aqui. Assim, olha. Meninas, ficou assim. Agora o próximo passo é colar o outro lado do EVA no zíper, assim, ó. Que é o que vai formar o estojo. Uma outra dica é você fazer assim, ó. Dobra ele na mesa, porque daí é mais fácil. Pressiona bem, igual eu fiz do outro lado, para secar. Meninas, o próximo passo, eu tenho essas duas pontinhas de glitter e eu vou isolar o zíper com elas. Ligando, ó. Dessa maneira. Depois que secar, a gente pode cortar o excesso do zíper para ficar rente ao estojo. Olha, meninas, já está no formato de copinho. Ou melhor, de estojo. Agora o próximo passo é pegar a cola e passar aqui na bordinha da parte de baixo. Agora eu vou pegar o fundo do estojo e vou colar aqui. Mas essa parte, ela é meio complicadinha. Então você pode pedir ajuda da mamãe. Meninas, para facilitar, deixa a cola secar um pouquinho, porque daí você vai virando e vai ajeitando. Eu estou aqui com a mãozinha dentro do estojo, para ajudar a pressionar e o acabamento ficar melhor. Agora, ó, está vendo que sobrou essa pontinha? E eu vou fazer a mesma coisa. Colocar para dentro e ir ajeitando. Depois, meninas, vocês com a mão por dentro, você vai pressionando as pontinhas para dar o acabamento. Olha, meninas, como ficou lindo! Agora, para eu fazer o rótulo, eu vou deixar o estojo aqui do ladinho. E agora, eu vou pegar o nosso copinho de milkshake. Na verdade, o nosso estojo. E agora, eu vou pegar o outro lado, eu vou pegar o outro lado, eu vou pegar o outro lado. Meninas, essas duas opções de rótulos, vai estar lá no link, mas eu vou escolher essa daqui, porque eu acho que aqui combina mais com a cor do estojo. E ficou assim, depois que eu recortei. Agora, o rótulo, você vai colocar atrás do zíper. Aqui o zíper. E você vai colar aqui atrás. O próximo passo é pegar o tule e colar na tampinha. O tule vai ser como se fosse o nosso milkshake. Aí, você vai passar aqui nas botinhas. Agora, é só colocar o tule dobradinho aqui dentro e colar as bortinhas. Tá pronto, meninas! Não parece um milkshake de morango de verdade? Se você olhar de longe. Agora, o próximo passo é pegar o canudo e cortar ele mais ou menos assim. Esse daqui é o canudinho já cortado, mas eu ainda não vou colar ele aqui na tampa. O primeiro passo é colar a tampa no estúdio. Assim. Meninas, eu tô passando a cola por dentro, aqui na beiradinha, igual eu fiz as outras vezes. Sempre na beiradinha. Depois que eu passar a cola aqui na bordinha, tá vendo essa parte, ó? Eu vou colar ela aqui dentro e pressionar. Agora, é uma das partes mais legais, porque vai deixar o nosso estúdio pronto. Que é colar o canudo. Ó, então eu vou passar a cola na bordinha. E agora, é só esperar secar. Meninas, enquanto esse estúdio aqui seca, inclusive, ele eu vou dar de presente pra uma amiga, eu vou mostrar pra vocês como que esse daqui fica de acerto. Então eu vou abrir e colocar alguns lágrimas. Meninas, vocês gostaram do meu estojo do Mundo da Menina? Então, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilha com as suas amigas. Imagina que legal ela ter um estojo de milkshake diretamente do Mundo da Menina? Beijos!